Bom dia, gente. Galera, se tornou a entrada do canal Fernão Mico, estou aqui com o Fabrício, o patrante do Super 20 do Palmeiras. Você já estava no seu primeiro ano com o Super 20, né? E com os 17 anos passados. Foi muito bonito, muito bom. E, aliás, quase que é o projeto do Super 20, que é isso, né? Que vai ser, que vai ser, que vai ser, que vai ser um bom destino. Obrigado. Então, eu vou estar falando aqui com o meu melhor, o que eu vou dizer com o Palmeiras, o senhor vai ter no seu lado também, naquele ponto de compartilha, da vez que ele não mexe bem. Vai ficar no próximo ponto de vista do Palmeiras... Ah, é, é, o que eu vou dizer. E, aliás, o estado de Fluminense, vai ficar aí com o Fluminense... E, aliás, está no Copilho, sempre ganho o título, né? No Atlas do Atlântico, contra o Cruzeiro pela avançada Rio. Mas é muito importante, você tem que ter um gozo de pena aqui, né? Que é importante. Está tendo o golo sentado ali. Obrigado. Aí então, eu fui pro Arguei de... Não sei se você está ouvindo, a gente praticamente está aqui. Se eu ia no CUR, não, não. Eu estava aqui no CREI. Eu fui pro Arguei da parte do Guas Caracolho, que eu sou muito, porque eu não vou ter essa saída. Eu não vou ter essa saída, mas não vai ser em Europa, né? Em Bárbara, na Feral. Eu fui pro Arguei, eu fui pro Arguei da parte do Guas Caracolho, eu fui pro Arguei da parte do Guas Caracolho, eu fui pro Arguei da parte do Guas Caracolho,